Música Chegando rapaziada, e aí galera com mais um Banho de Gourmet, como é que vai você, Dona Maria? Que beleza né, olha só, sexta-feira já é o dia pra você ó, fica de boa E aprender mais uma receita deliciosa aqui com o Banho de Gourmet Hoje, a gente vai fazer um estilo de peru diferente daquilo que você tá acostumado aí Geralmente você faz aquele peru inteiro, assado, não sei o que Coloca um monte de farofa dentro, que eu já falei que não é pra colocar farofa dentro Porque assim ele consegue assar melhor o meio e ficar com a carne mais tenra Agora, uma forma que você com certeza nunca deve ter feito, é o peru todo ele desossado né Você, o peito, a coxa e sobrecoxa E a partir da coxa e sobrecoxa, que eu vou utilizar hoje Recheando ela com bacon e também queijo emmental Pra fazer junto com um molho super especial, uma geleia de damasco Porque damasco tem a cara do Natal e a gente tá na semana da ceia tradicional E você não vai perder, of course, ó, gostou Vamos começar então, Stallone, bota aí a receita nessa tela aí, garoto, boa Coxas de peru com damasco, duas coxas e sobrecoxas do peru Uma cebola, vinho branco, três dentes de alho, vinte fatias finíssimas de bacon Alecrim e queijo emmental e o ponto final aí Beleza, mas joga a receita também aí, ó Stallone, do molho Porque eu vou fazer, vou começar pelo molho Pra deixar esse molho mais gostoso e mais apurado Roda a receita do molho aí, Stallone Geleia de damasco, dez damascos secos, vinho branco, uma xícara de chá de açúcar, suco e raspas de dois limões Pra ele dar um toque azedinho Uma coisa que você pode colocar junto nessa geleia que vai ficar muito jóia É aquela pimenta biquinho Sabe aquela pimenta de cheiro brasileira, muito saborosa e não é tão ardente? Se você colocar nessa geleia vai dar uma pegadinha assim, fantástica, incrível Vamos começar então com a geleia Porque a geleia demora um pouquinho mais pra ficar pronta E depois eu vou fazer o balontine, né? O balontine com a coxa e sobrecoxa do peru É esse mesmo processo da coxa e sobrecoxa Dá pra você fazer com o peito de frango Então você vai acabar utilizando o peru inteiro, né? Só que fazendo ele de uma forma mais organizadinha, mais bonitinha E não vai ter aquela história Ah, eu quero peito, porque tudo vai ficar molhadinho, uma delícia Ó, pego aqui algumas fatias de damasco Pula, que onde vai rolar Ó, damasco seco Gabriel, eu posso fazer com damasco fruta? Se você for um sortudo a achar, você pode Mas o damasco seco dá muito certo Primeiro porque ele tem um sabor já bem adocicado E é uma delícia E é bem, sai bem mais em conta do que você comprar uma geleia de damasco às vezes Que você pode pagar um pouquinho mais caro e tal E essa mistura de doce e salgado vai muito da ceia tradicional, né? Principalmente porque a ceia tradicional geralmente vem dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal, né? E lá eles utilizam muito isso aí O damasco, as frutas secas Por isso que a gente vai utilizar aqui, ó Então pego mais esses dois E já tá bom demais, ó Mais dois damascos Eles vão ficar com alguns pedacinhos Porque eles não vão derreter completamente Então vai ficar bem jóia Coloco, ó Um pouquinho De vinho branco Um pouquinho de vinho branco Um pouco Do damasco aqui Da fruta, né? E Um pouquinho Do açúcar Aí eu vou colocar O suco dos dois limões Eu vou colocar aqui agora Pra ele evaporar E não ficar com aquele gosto Muito forte às vezes Do suco do limão As raspas do limão Eu vou colocar só no final Pra ele dar um brilhozinho E se você for colocar a pimenta De cheiro Você pode colocar Só no final também Pra que ela dê Além disso Ela ainda tem um pouquinho Da textura Tá aí Olha aí o limão O nosso amigo Beto Hoje Dando a show Da sua presença Aqui Mesmo com o seu nariz enorme Vamos lá Ó Coloquei Eita nós Voou o limão Deixa isso aqui Cozinhando então Um pouquinho Até o damasco Praticamente derreter Mas aí vai de você Se você quiser Uma geleia Sem pedaços nenhum Você deixa ela Cozinhando um pouquinho mais Se você quiser ela Com um ou outro pedacinho Você simplesmente vai Deixar ela um pouquinho menos Mas o interessante É que ela tem uma textura Um pouco mais firme E isso vai dar Com pelo menos Uns 15 minutos de fogo A geleia sendo feita Aqui eu tenho Só pra dar uma ideia Pra vocês Porque a gente vai fazer No próximo vlog Eu peguei A coxa Sobrecoxa Do frango Do frango Não Do peru E coloquei Dentro Emental E também bacon Depois eu envolvi Ela com o plástico Filho e plástico E coloquei ela Pra cozinhar Aqui na água Até ela ficar No ponto certo Depois eu vou levar Ela com a pele Essa pele Que vai ficar Bem crocante Que é a pele do peru Que é fininha E gostosa Eu vou deixar Ela fritando Na manteiga E vai ficar Uma delição No azeite Vamos fazer o seguinte Vamos no intervalo Rapidinho Dona Maria Senhora Não sai daí Porque daqui a pouco A gente volta Pra fazermos Essas delícias Falou De volta galera Com o Banho de Gourmet Vamos lá Então eu já estou Com a minha geleia ali Pronta E agora a gente vai Pro Pro peru Você vai fazer o seguinte Desosse Uma coxa sobre coxa De peru Aqui temos Uma coxa sobre coxa De peru Já passou a receita Aí com o Stallone Cobra E aí você vai fazer o seguinte Pega esse filme plástico Aqui que adora Sempre Dar problema E nunca sai direito Mas Aqui a gente já deixou Meio que pronto Pra senhora Em casa Conseguir Ter a maior noção Possível E aí você vai fazer o seguinte Pega A coxa sobre coxa Do peru Expende ela aqui Bem arrumadinha Com a pele pra baixo Não retire a pele Porque a pele É muito saborosa É gostosa E vai ficar legal Aí eu coloco Um pouquinho De sal Um pouquinho de sal Um pouquinho de Pimenta do reino Vou colocar um pouquinho De suco de limão Suco de meio limão Aqui ó Só pra dar Uma temperadinha Você vai temperar ele bem Vou pegar um pouquinho De alecrim Alguns raminhos de alecrim Coloco nesse meio aqui Depois disso Eu pego um pouquinho De cebola Algumas rodelinhas De cebola Bem fininhas Uma Duas Duas rodelinhas De cebola Bem fininhas Que eu estendo aqui Aí eu pego Algumas fatias De bacon Finíssimas Pra que ela fique Bem gostosa Pra que esse bacon Não fique muito Né Às vezes ele fica Muito Ressecado Aí E por último Mas não menos Importante Eu vou colocar Um pouquinho de Queijo Emental Gabriel O que que é esse Queijo E meu Que aí que você está falando Queijo emental Queijo emental Queijo emental Queijo suíço É aquele queijo Com sabor um pouco Mais adocicado Hoje você tem Marcas brasileiras Desse queijo Que é uma delícia E se você Não quiser utilizar O queijo emental Você pode utilizar O queijo Parmesão Raladinho O importante É que tenha Algum Só não vai utilizar Uma mussarela Né galera Tem que utilizar Um queijo Um pouquinho melhor Um parmesão Que seja Ou um queijo emental Ou um gruyère Ó Coisa fina Coisa fina aqui E aí depois disso tudo Olha o que que a senhora Vai fazer ó Puxa aqui o seu plástico E agora a gente vai Pra parte um pouquinho Mais difícil ó Você vai envolver Um Depois vai vindo Vindo E tem que fechar ele Bem ó Fecha bem Depois que você fechou Aí Você vai Enrolar isso aqui Umas duas Ou três vezes Vai cortar aqui pra cá Só que como essas pontas Aqui ficaram abertas Olha o que eu vou fazer Eu vou Pegar aqui E vou Fechar desse lado também Opa Eu falo que esses plásticos aqui São uma maravilha pra Aê Ó Fecho desse lado aqui também Depois que eu passei Umas duas vezes Isso aqui Vai Para a água Por mais ou menos Uns 15 a no máximo 18 minutos Pra que a carne Fique tenra E gostosa Se você as vezes deixar Muito tempo lá As vezes ele vai acabar Passando do ponto E não vai ficar um negócio legal Aqui eu tenho a Geleia Que eu vou passar e colocar Um pouquinho mais de vinho Só pra que ela chegue no ponto Então isso aqui vai pra água Enquanto isso Olha o que eu vou fazer Vou colocar Uma outra panela Com um pouquinho de azeite Vou fritar um alhozinho Porque depois desses 15 minutos Você não vai servir um frango Um frango Toda hora eu achando que é frango Que isso aqui é uma Uma ceia chique Eu não vou servir Numa Numa Ceia Um peru cozido na água Então o que eu vou fazer Pra ele ficar mais gostoso Eu vou passá-lo Depois disso Na frigideira Com um pouquinho De Vou tirar pra cá Que aí vocês conseguem ver melhor Aí Com um pouquinho de azeite Pra que ele segure Aqui Depois que eu cortei Eu abro Essa embalagem E o que que vai acontecer A proteína Das aves A proteína do peru Ela é uma proteína Extremamente Forte Quando você gruda Dois pedacinhos Elas Se unem E não saem mais O que que vai acontecer Se você quiser fazer com O Por exemplo O peito de frango Você abre o peito de frango Bem fininho E fecha ele Dessa mesma forma Como eu fiz aqui Enrola Recheia com queijo mental Com bacon E você vai ter Algo extremamente Suculento Porque o bacon Vai passar essa suculência Ó E ele vai estar juntinho Depois disso aqui Olha aí Betão Agora a gente vem pra cá E Você só vai Agora Como ele está cozido Por dentro Você não vai tentar Fazer essa parte direta Primeiro que ele não vai Se juntar Mas Ele não tem nenhum Espetinho Olha que coisa boa Ele é um negócio Bem mais bonito Bem mais bem feito O que que vai Você vai fazer Ele grelhando Dessa parte A única coisa que eu preciso Agora É deixar a pele Bem crocante Então eu não vou precisar Ficar me importando Se ele vai estar cru no meio Porque ele já está cozido Ele já está 100% bom Aqui eu tenho Damasco A geléia de damasco Já está pronta Eu só vou agora Ficar girando Esse Essa carne O queijo do meio Vai ficar Fantasticamente Deliciosamente Gostoso E depois você vai Servir ele Fatiadinho Com aquele queijo Derretido Pega alguns Dentes de alho Alguns dentes de alho Que eu vou jogar ali Por cima Para fazerem Um pouquinho mais De sabor Deixar isso aqui Ainda mais gostoso Aqui Alguns dentes de alho E isso aqui vai Dando aquela cozinhada Deixa eu pegar Uma tampa aqui Para que ele fique Com aquela pele Bem crocante Depois que você Grelhou então O frango O frango Eita noz Hoje eu só estou falando No frango Mas é o peru Olha como a pele dele Gente Fica crocante Essa coisa linda Aí eu tenho Alguns dentes de alho É só você servir O peru Com essa geleia Que você vai impressionar As pessoas Que você gosta Aí Na sua casa Pego aqui O peru Depois de grelhadinho Olha como ele Fica bonito Gente Ele fica Um balãozinho Que é O que em francês O pessoal chama De balontine Beleza Vou colocar um pouquinho Aqui da Calda E amanhã Tem mais um Bande Gourmet Ao vivo Olha que calda Bonita Gente Ó E com alguns pedaços Do damasco Que a gente fez No primeiro bloco Beleza Amanhã mais um Bande Gourmet Cadê o lobisomem Aí pra dar Aquela uivada Pelo nosso prato Que tá uma delícia Isso aqui Beleza galera Falou Tchau Um beijo de chuva Eu quero que você Me guarde em seu pensamento Eu quero que você Me queira em seu travesseiro Eu quero que você Me queira sem julgamento Eu quero que você Me queira em ter veredos Quero ser o sol Que ilumina sua manhã Ser o seu prazer